E um incêndio de grande proporção atingiu 5 casas de madeira na Praça 14, na Zona Sul aqui de Manaus. Os moradores acreditam que o incêndio pode ter sido criminoso, porque galões de combustível foram deixados no local. Esse é o segundo caso com a mesma suspeita em menos de 24 horas. Me dando fogo! O vídeo mostra o desespero dos moradores. Baldes com água foram usados para tentar conter o fogo que se espalhou rapidamente. Orlene morava em uma das casas atingidas. Eu cheguei agora, não sei de nada também. Perdi tudo, tudo, tudo que vai dentro. Foi na madrugada deste domingo. Um incêndio de grandes proporções destruiu uma vila na Praça 14, Zona Sul de Manaus. O fogo atingiu 5 casas, duas delas com perda total. Hoje pela manhã, os moradores encontraram esses galões de combustíveis dentro de uma das casas, o que levanta a suspeita de que o incêndio possa ter sido criminoso. Segundo os moradores, os galões foram deixados aqui depois do incêndio. Supostamente, a gente não sabe de onde começou, mas tem uma interrogação, porque depois que esse incêndio começou tudo aqui na casa de baixo, o assoalho continua intacto, correto? Então, pela manhã, da parte de cima da casa do vizinho apareceu uns combustíveis, uns galões de combustível em cima do entulho. Ninguém saiu ferido porque a maioria dos moradores não estava nas casas quando o fogo começou. Olene perdeu tudo, até a cadeira de rodas da filha, portadora de uma deficiência. Estou com a roupa do corpo, me dizer com meus filhos lá. Vocês vão se abrigar onde agora? Eu vou ficar para lá, por causa da minha sogra mesmo, por enquanto. Quem puder ajudar pode ligar para este número que aparece no seu vídeo. Esse foi o segundo caso de incêndio registrado na Praça 14 em dois dias. No início da manhã de sábado, um galpão do antigo Sucatão pegou fogo na rua Emílio Moreira. A suspeita também é de que o incêndio tenha sido criminoso. A gente continua falando de incêndio porque é um assunto que tem preocupado as donas de casa. O uso dos botijões de gás aqui na capital. Dois incêndios à residência foram registrados em menos de 15 dias. E nos dois casos foi por vazamento de gás. Um perigo dentro de casa que normalmente fica dentro da cozinha. Dona Nilce disse que vira e mexe, ela está de olho no botijão, desde a hora que começa a cozinhar até a hora da família dormir. Eu fico olhando as boquinhas do fogão, se está entupido, se não está, entendeu? É assim que eu faço. Eu tenho maior cuidado. O medo é tanto que só a espuma de sabão para tranquilizar a aposentada de que não tem vazamento de gás. É maior cuidado eu ver se está vazando, se não está. Nossa equipe levou o tenente Jander do Corpo de Bombeiros até a casa dela para orientar sobre os cuidados. Eu verifiquei a mangueira. Ela está... é uma mangueira que é aprovada pelo Inmetro. O registro também. Então, eu não sei o tempo que tem essa mangueira. Normalmente é recomendado que de 5 a 5 anos seja trocada. Mas se já é nova, então ela está dentro da segurança. Está bem acoplado. Nós temos um botijão relativamente totalmente intacto. Então, que mostra que, em princípio, esse conjunto está ok. E essa preocupação tem motivo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, de janeiro até o início do mês de maio, foram registrados 151 incêndios na capital. Dois foram em residências. O primeiro caso aconteceu na Compensa 2, zona oeste de Manaus. Três casas foram atingidas e cinco pessoas ficaram feridas. O segundo foi em menos de 15 dias, nesta casa, no conjunto Galileia, na zona norte. E por mais que seja um simples detalhe, ficar atento aos botijões de gás é a única forma de evitar riscos graves como explosões. Foi o que aconteceu nesta casa na semana passada. O vazamento do gás causou o incêndio e deixou uma pessoa gravemente ferida. Este cômodo era a cozinha da família. E aqui ao lado, o quarto, que ficou completamente destruído. A vítima foi Elismar Andrade, de 38 anos. Ela teve 33% do corpo queimado e precisou fazer uma cirurgia no rosto. A mãe de Gabriel ainda está internada no hospital e pronto-socorro, 28 de agosto. Perdemos tudo. Só ficou algumas louças, como podem ver aqui, e algumas roupas minhas que estavam no varal e algumas que estavam no guarda-roupa, porque o meu guarda-roupa não pegou fogo. Na casa de Gabriel, a botija sempre ficou pelo lado de fora. Amigos e parentes vão realizar uma feijoada beneficente para ajudar. Para mais informações, é só entrar em contato pelos telefones que aparecem na sua tela. E 21 pessoas morreram atropeladas até abril deste ano aqui na capital. Uma média de 4 vítimas por mês. A avenida Altaz Mirim, na Zona Leste, é considerada a mais perigosa para esse tipo de acidente. E a imprudência, nesses casos, é do pedestre ou do motorista? Ou dos dois? Pedestres que arriscam a vida. Todos os dias, essas cenas se repetem aqui na capital. Pessoas disputam espaço com carros e motos em avenidas movimentadas. Mesmo pertinho da passarela, colocam a própria vida em perigo. Difícil atravessar aqui, né? Muito difícil. Não tem faixa? Digo como é que é, mas... É dessa situação, né? Os pedrestres estão desse jeito. E a passarela é mais cansativa é o quê? E mesmo quem usa passarelas e faixa de pedestre sente medo na hora de atravessar. E tem muitas vezes que os motoristas nem param para a gente. Bem complicado mesmo. A disputa pedestre e veículos nas principais avenidas de Manaus tem preocupado as autoridades de trânsito. Isso porque aumentou o número de atropelamentos com vítimas fatais nos quatro primeiros meses deste ano em comparação com 2016. De janeiro a abril deste ano, 21 pessoas morreram atropeladas aqui na capital. Uma média de quatro vítimas por dia. Muitas das vezes o condutor derrespeita a aceralização e ele não observa a aceralização. Por aí, às vezes, a desatenção mesmo, o excesso de velocidade, muitas das vezes movido a bebida alcoólica. Acaba que acontecem esses atropelamentos. Crianças, adultos e até idosos estão na estatística de mortes por atropelamentos aqui em Manaus Mas nesses casos, de quem é a culpa? Eu diria que na maioria das vezes a culpa é do condutor A gente sabe sim que algumas das vezes o pedestre quer fazer uma travessia não segura Então a gente também pede aos pedestres que façam a travessia segura E onde ele se faz a travessia segura? Na faixa de segurança, que é a faixa de pedestre A Altaz Mirim, popularmente conhecida como Avenida Grande Circular, na Zona Leste É apontada como a mais perigosa pelo Manaus Trans Em seguida vem a Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no Jorge Teixeira E as Avenidas Mário Ipiranga Monteiro e Constantino Nery, na Zona Centro-Sul de Manaus São 350 faixas de pedestres, além das várias passarelas espalhadas pela cidade Mesmo assim, porque os pedestres insistem em atravessar vias com grande movimentação de veículos A cultura de quem usa o automóvel é de que é um veículo para se deslocar rápido E é essa velocidade que é incongruente com o ambiente urbano Porque no ambiente urbano eu tenho pessoas a pé, de bicicleta Eu tenho um veículo às vezes desgovernado Eu tenho um cachorro atravessando a rua Por isso, o melhor é não arriscar E garantir o bem mais precioso A vida E vale, é melhor perder alguns minutos do que perder a vida, né? Com certeza O Jornal Em Tempo Dessa, segunda-feira, fica por aqui Muito obrigada pela sua audiência A gente se encontra amanhã, 18h15 Até lá! Tchau